E mais um vídeo aqui, eu vou estar fazendo um vídeo jogando bola, que é divertido, então bora pro vídeo, ui Então bora galera Gol Gol, olha galera Galera, se quer me canto mais mano, é muito, muito sabido, pode fazer, ai, gol, de novo galera Se inscreve nesse canal, se inscreva, porque se inscrever é viado Você já quer, isso né, se inscrever Errei galera Gol galera Aqui gastei a boleta Gastei E aí